Olá, bom dia a todos. Bom dia, Gassan. Tudo bem? Estamos aqui com o Gassan Deib. O Gassan é o nosso BDM de segurança para a América Latina e a gente vai estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre as tendências de segurança para a América Latina e para o Brasil. E eu queria perguntar para você começar a entrevista, Gassan, perguntando sobre um estudo que a Cisco fez com a Frost em Sullivan sobre as tendências de segurança na América Latina. Você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre o que se tratou esse estudo? Claro, perfeito. Na verdade, a Cisco, com a preocupação de entender o mercado da América Latina, endereçando as soluções, criando soluções, iniciativas e campanhas, entendeu que precisava conhecer um pouco mais da necessidade do cliente, do que ele realmente precisava, das tendências dele internas de imigração ou de evolução. Então, nós contratamos a Frost justamente para nos ajudar em algumas pesquisas, algumas análises internas com executivos de TI e de negócios. Então, a Frost nos trouxe uma visão do todo, dos desafios do negócio em si, do business da América Latina, dos desafios de crescimento do negócio corporativo e dos desafios de gerenciar o ambiente de TI com as mudanças que vem sofrendo esse setor. Perfeito. E esse estudo está disponível para a audiência no Brasil também? Sim, é um estudo público, é um estudo que a Cisco contratou com o objetivo de ser bem amplo, tanto em divulgação quanto em detalhes. Então, é um estudo, gerou-se um white paper, um material completo com dados, que nós vamos, daqui a pouco, comentar mais detalhes alguns deles. Mas lá vocês vão encontrar detalhes mais profundos sobre as necessidades e as tendências. Então, por exemplo, o número de adoção de mobilidade, adoção ou não de cloud, as principais tendências em relação ou dificuldades da migração de cloud e também falar um pouco, um ponto super importante que a gente vem comentando, quando a gente fala de mobilidade, mobilidade não é só tablets, a gente fala muito de smartphones, de tablets, mas a mobilidade é uma forma de trabalhar diferente. Você trabalhar da sua casa, em alguns momentos do carro, mas de uma forma segura, em termos de tecnologia, em termos de comunicação. E isso é, sim, a mobilidade. Então, muitos clientes, na hora da pesquisa, das perguntas, responderam de uma forma que nos levam a crer que eles realmente ainda não conhecem os benefícios, a capacidade de se viver num mundo mobile. Perfeito. E quais seriam as particularidades de segurança, das tendências de segurança no mercado da América Latina, com relação a outras geografias? Perfeito. Eu acho que, em relação a outras geografias, nós estamos muito parecidos, as tendências são muito parecidas. Óbvio, com um pequeno atraso na adoção, mas em relação ao todo, o mundo sofre o mesmo problema, que é basicamente o desafio da adoção de cloud, o desafio da migração de cloud e o desafio da mobilidade, como eu comentei. A questão da mobilidade é um tema interessante porque, quer a empresa queira ou não, ela vai acontecer. O usuário se tornou o novo gestor de TI. Ele traz para a empresa o dispositivo que ele quer, ele usa o que quer, o que gosta, e a empresa acabou, de uma certa forma, tendo que aceitar isso. A questão agora é como tornar isso produtivo, como tornar isso algo vantajoso para a empresa, algo que dá um benefício para a empresa. Da mesma forma, migração para a cloud. Muitos ainda olham para a cloud como algo, ah, meus dados vão ficar fora da empresa, não consigo gerenciar, não consigo garantir segurança efetiva. E é exatamente o oposto. Quando você migra para a cloud, em um ambiente de nuvem, você não tem limitações de performance, você não tem limitação de escopo. Você pode pôr os melhores equipamentos para aplicações mais simples. Ou seja, mesmo a aplicação simples vai ter o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de disponibilidade de uma aplicação mais complexa. Então, a adoção de cloud e mobilidade são os desafios, as tendências aí, em termos de desafios, e também são a necessidade, é a resposta para o que o ambiente de TI na América Latina precisa. Então, é uma coisa interessante analisar que é um desafio, mas, por outro lado, não há saída. Tem que seguir esse caminho. E aí, você está respondendo um pouquinho a minha próxima pergunta, que é justamente quais são os fatores que estão levando que essa tendência de segurança, essa necessidade de segurança por parte das empresas, seja crescendo tanto na América Latina. Eu acho que está muito relacionado com esse assunto de mobilidade, de bring it on device, desse novo espaço de trabalho mais virtualizado. Exatamente, exatamente. Eu acho que, sem dúvida, a mobilidade trouxe uma demanda por soluções mais inteligentes e mais seguras. Aos poucos, a gente vem notando que os clientes passam a ouvir mais o que a Cisco pode oferecer, em termos de um escopo de novo espaço de trabalho, trabalhar de qualquer parte do mundo, como a gente aqui em Cancún hoje segue trabalhando, mas de uma forma segura, de uma forma controlada, de uma forma gerenciada. Então, esse é um desafio grande. Outra coisa que afeta muito a América Latina agora, com o atraso de alguns anos em relação ao mundo, são as questões de conformidades e regulações. Os governos da América Latina começaram agora a criar, a investir mais no setor de compliance em si. Então, você vê no mercado de varejo, no mercado financeiro, isso já aconteceu há alguns anos, mas agora, com o marco regulatório, por exemplo, no Brasil, as coisas começam a surgir no sentido de ter uma regra. E isso vai afetar realmente o investimento de muitas empresas. Então, tanto a questão de mobilidade, a questão de mudança do usuário, quanto também esses marcos regulatórios, realmente vão trazer um investimento interessante. E o último ponto, acho que é, que drive essas mudanças, é cloud. Todos nós já usamos cloud. Todos nós, para transferirmos dados de um computador para um tablet, usamos alguma solução de cloud pública, um Evernote, um Dropbox, um iCloud, o que for. Esses são exemplos de clouds não corporativos. São exemplos de cloud onde o usuário coloca dados corporativos dentro de uma nuvem que você não gerencia como empresa. Então, o que tem que mudar aí é, a empresa não pode aceitar que isso aconteça, também não pode impedir que isso aconteça. Então, o que ele tem que fazer é criar uma cloud privada, que a gente possa controlar e assim educar o seu público, os seus usuários a usar esse ambiente. Perfeito. Eu acho que também você já mais ou menos respondeu com essas respostas, mas como que um CIO, como você considera que um CIO poderia justificar esse investimento em segurança? Eu acho que para a Cisco é claríssimo como que segurança está incorporada, incluído em todas as arquiteturas, em todas as nossas soluções. Mas quais seriam os benefícios ou como seriam as justificações de um CIO no momento de investir em segurança? Acho que isso é uma boa pergunta, na verdade, Carlos. Na verdade, hoje se avalia segurança, se analisa segurança com base em produtos, com base em comprar ou não uma tecnologia, muitas vezes em relatórios que são relatórios muito pontuais. Ah, esse produto é melhor que esse produto. Não existe isso em segurança. Segurança hoje não pode ser algo onde você encaixa em pedaços do seu ambiente. Segurança faz parte do todo. E isso é um ponto importante para o CIO. Ele tem que pensar como segurança, como um habilitador de novos serviços para a empresa. Então, um exemplo é a quantidade de negócios. Segurança vai garantir que o business em si de uma loja, de um banco, vai estar 100% do tempo conectado. Ou seja, se você analisar o mercado de meios de pagamento, mais da metade dos pagamentos hoje é feito com cartão de crédito, com dinheiro eletrônico. Isso vai migrar para celular, vai migrar para uma série de tendências revolucionárias em IT, mas tudo depende de conexão à internet, conexão IP. Então, segurança garante exatamente isso. Que isso vai acontecer sempre a do tempo. Outro exemplo é a produtividade dos funcionários. Viver em uma cidade como São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, é quase impossível chegar no escritório 9, 9 e meia. Não é porque não se quer, é porque não se pode. Então, ter um ambiente de trabalho que você, da sua casa, possa atender seus clientes com a mesma qualidade, com o mesmo perfil em termos de conteúdo, é fundamental. Não é oferecer uma solução de voz que está sempre ruim, ou que você não pode extrapolar isso com o vídeo, ou com uma imagem, ou com uma apresentação, outra definição. Isso ajuda muito no contato com os clientes. Eu estou na América Latina há quase um ano e meio, e é impossível estar nos países todo o tempo, todas as semanas. Então, usar o vídeo, usar realmente a qualidade que nós temos de colaboração, é fundamental. E isso só é possível se você tiver um ambiente seguro, um ambiente com performance, um ambiente controlado. Então, realmente é fundamental pensar em segurança como algo dentro do todo, e não só como produto. É realmente desde qualquer dispositivo, desde qualquer lugar a qualquer momento, de forma segura. Exatamente. Essa seria um pouco a oferta de valor para os clientes, pelo lado da Cisco, ou parte da Cisco, com respeito à segurança? Exatamente. Na verdade, a ideia da Cisco é... Hoje, segurança é uma arquitetura, assim como é a colaboração, data center, enterprise networks, justamente porque segurança precisa fazer parte de todas elas. Então, nós estávamos dentro de uma outra arquitetura, saímos, realizamos algumas aquisições, muitos investimentos e atualização, justamente para nos preparar para estar dentro de arquitetura completa da Cisco. Então, a proposta é realmente essa. A proposta é realmente ajudar essa migração para o mundo de cloud, essa migração para o novo espaço de trabalho, para a nova forma de acesso, nós chamamos de unified access, acesso unificado. Essa é a proposta de segurança Cisco, agregar esse valor. E o último conselho, que até faz parte da nossa pesquisa com a Frosch, é as empresas precisam adotar parceiros de negócio. Então, quando a gente fala de não vender só produto, não é só uma questão do fabricante como a Cisco oferecer isso. Nós precisamos de empresas, parceiros, revendas especializadas que possam ofertar esse mesmo tipo de qualidade e oferta para vocês. Então, essa fidelização não é ruim. Essa fidelização de negócios com o parceiro é muito importante. Vocês precisam confiar no parceiro de vocês. Vocês precisam usar mais serviços que esses parceiros oferecem. Não é só produto. Não é uma console bonitinha que vai resolver seu problema de gerenciamento. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, ter um parceiro de negócio. E isso foi a resposta dos CIOs. Eles disseram isso. Então, acho que é um conselho para todos os clientes terem realmente um parceiro de negócios junto com o fabricante, junto com a estratégia de produtos. Perfeito. Eu acho que está resumindo um pouquinho, está claríssimo, a relevância que segurança está tomando na América Latina e também no Brasil. Esse conceito de novo espaço de trabalho, de mobilidade, de trazer o seu próprio dispositivo para a empresa, gera essa adoção de segurança. E está muito claro também a necessidade e os benefícios que isso traz para a empresa e a justificação que pode trazer para o investimento pelo lado de um CIO. Então, muito obrigada, Gassampo, por estar aqui hoje cedo com a gente. Se vocês quiserem mais informações sobre segurança, vocês podem ir para o site da Cisco, onde vocês vão encontrar o estudo da Frost e também informações adicionais sobre as nossas soluções. E como dizia o Gassampo, como segurança está incorporado nas nossas outras arquiteturas também. Então, muitíssimo obrigado por participar com a gente e bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado.